Tão maneiro esse papo aí, tá mil graus, tá, se não corra de make eu não sei quem é, fi É o piquê, ó, é o piquê, é o piquê, é o piquê, é o piquê Dá pro homem, Jay Smith, papai, hitmaker, chama, pai Faz um movimento, mostra seu talento, vem perder a linha, se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento, é, começa a crescer, vai, convoca as amigas e chama o bote que dá tempo Se prepara pra dançar, baby, hoje é dia de afrontar Descer até o chão, vai Descer até o chão Chega pra cá, vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra acabar, eu não quero ver ninguém parar Chega pra cá, vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra acabar, eu não quero ver ninguém parar Faz um movimento, mostra seu talento, vem perder a linha, se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento, é, começa a crescer, vai, convoca as amigas e chama o bote que dá tempo Se prepara pra dançar, baby, hoje é dia de afrontar Descer até o chão Descer até o chão Chega pra cá, vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra acabar, eu não quero ver ninguém parar Tchau, 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 tchau Amigosả Transcrição e Legendas Pedro Negri